E aí galera, tudo bem com vocês? Eu vou jogar agora Sky Gamble Storm Raiders Esse jogo tá custando no Google Play 40 centavos É um jogo de guerra, né? Das antigas, né? De avião Bora jogar? Então bora! Se inscreva no meu canal Dê o seu like Isso ajuda na divulgação do vídeo Vamos lá então Single Prayer Acompanha Hmm... E aí 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 Vamos lá de novo Bosta, velho E aí 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 Galera E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.